Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou te ensinar na prática como saber quantas pessoas estão pesquisando por uma determinada palavra-chave dentro do Google. Isso vai te ajudar muito para você saber qual que é o volume de pesquisas, o volume de pessoas que estão pesquisando pelo seu produto ou serviço na sua cidade ou a nível Brasil. Isso vai te ajudar muito, tá? Então vamos lá para a tela do computador, vou compartilhar aqui com vocês, tá? Para você que é novo aqui no canal, aqui nós falamos sobre tráfego pago na prática, estratégia realmente que funciona, eu compartilho a tela do computador e trago na prática aqui conteúdos que vão ajudar em relação aí ao seu negócio, tá? Então já vai se inscrevendo aqui no canal, tá? Sem mais delongas, vamos lá. Eu estou aqui no layout antigo do Google, tá? Se você tem um layout novo, é basicamente a mesma coisa que você vai procurar, só que na lateral esquerda, tá? Então você vai clicar em ferramentas e configurações, vai ter aqui na aba de planejamento, vai ter planejador de palavras-chave. Se você está no layout novo do Google, é a mesma coisa, tá? Você vai procurar ali planejador de palavras-chave, tá? Quando a gente clica aqui, pessoal, ele vai abrir aqui uma tela onde tem duas opções, onde nós vamos selecionar descobrir novas palavras-chave, tá? Aqui você pode deixar português ou inglês, você pode mudar aqui o local, a nível Brasil ou para uma determinada cidade ou estado, tá? E você pode colocar aqui o seu serviço, o seu produto, aquilo que você deseja mensurar, o que é o volume de pesquisa, tá? Então eu poderia colocar aqui, tem até o que? Algum exemplo aqui, ó, de entrega de comida. Eu poderia colocar aqui, ó, vou colocar aqui em Curitiba, só para a gente conseguir ver o volume de pesquisa. Entrega de comida, restaurante aberto agora. E pode dar um Enter, ele já vai aparecer aqui algumas palavras, tá? Então você vai ter aqui entrega de comida, restaurante aberto agora, tem 18 mil pesquisas mensais, tá? Essas pesquisas aqui são mensais. Então aqui, quando você coloca os termos, eu coloquei dois, ele vai gerar outras ideias de termos complementares que eu também posso adicionar ali em relação à minha campanha, tá? Então ele gera outras ideias também, isso é algo muito interessante porque você pode utilizar delas também na sua campanha, tá? Então você consegue ter uma noção do volume de pesquisa, né? Então entrega de comida, tem 20 pesquisas mensais. Agora, restaurante aberto, tem mais. Entrega de comida perto de mim, 40 pesquisas mensais. Marmitex perto de mim agora, 110 pesquisas. Restaurante perto de mim agora, entrega de comida. Restaurantes com entrega a domicílio. Entrega de comida perto de mim, aberto agora. Tem 50 pesquisas mensais. Então você consegue ter uma noção de pesquisa, né? Você consegue ter uma variação dos últimos três meses para você entender o comportamento, se está aumentando ou diminuindo aquela busca, tá? Você tem aqui a mudança, se não me engano, é uma mudança anual. Compara o volume de pesquisa do mês mais recente com o mesmo mês do ano anterior. Então tem uma comparação anual, vamos dizer assim, para ver se esse volume está aumentando ou não. Geralmente, isso aqui eu não chego a utilizar tanto, tá, pessoal? Vai mostrar a concorrência, se é uma concorrência baixa ou não, para aquele determinado termo. Aqui a parcela, acho que provavelmente se eu tivesse algum anúncio nesse sentido, tá? E aqui geralmente quanto que o pessoal paga no custo por clique, tá? Vale ressaltar que isso aqui pode oscelar na prática quando você for colocar a sua campanha, ok? Então vamos lá, pessoal. Dessa forma aqui, deixa eu só pegar uma água. Dessa forma aqui, vocês vão saber exatamente qual que é o volume de pesquisas para aquele termo em relação à sua cidade ou estado, né? Você poderia colocar aqui, vou colocar nível Paraná. Vamos dar uma olhada no volume de pesquisa. Deixa eu remover aqui Curitiba. Pronto, a gente percebe que o volume de pesquisas, ele acaba sendo bem maior, tá? Obviamente que aqui é um termo um pouco mais amplo, um pouco mais genérico, que de fato tem muitas buscas. Então, o volume que estava anteriormente em torno, eu acho, de 30 mil, aqui já vai para 135 mil. E quando a gente coloca aqui a nível Brasil, esse volume, ele salta de uma forma muito grande. Vamos dar uma olhada. Ele vai, talvez, na casa de milhões. É, 2 mil milhões, 2 milhões de buscas mensais, tá, pessoal? Então, digamos lá que você vende um determinado produto e você quer ver qual que é o volume de pesquisas, né? Então, digamos lá, você vende um... Digamos que você... Primeiro exemplo que me veio aqui, pessoal. Vou colocar aqui, ó, livro Pai Rico, Pai Pobre. Digamos que você tem lá um e-commerce que vende esse tipo de livro. Ele mostra aqui qual que é o volume de pesquisas mensal, tá? Então, 18 mil pesquisas. Daí ele já traz as variações, né? Pessoa que só busca Pai Rico, Pai Pobre, 60 mil. Livro Pai Rico, 4 mil. Pai Rico, Pai Pobre, PDF. 18 mil buscas mensais e assim vai, tá, pessoal? Então, vocês podem perceber que é um volume de pesquisas aí bem alto, tá? Aqui ele já gera outros livros também, né? Livro Pense e Enriqueça. Vamos ver qual que é o volume de pesquisa. Pode adicionar mais de uma palavra pra você ver simultaneamente. Ó, o volume de pesquisas é bem menor ali desse Pense e Enriqueça, tá? Claro, tem volume de pesquisa ainda, mas é um pouquinho menor, tá? Já o Pai Rico, Pai Pobre acaba tendo o volume de pesquisas mais alto, tá, pessoal? Então, essa aqui é uma das ferramentas que vai te ajudar a mensurar o volume de pesquisas em relação às suas palavras-chave, tá? Então, isso aqui vai te ajudar muito ali na hora que você for criar a campanha e também porque pode ser que tem alguns termos que às vezes não vai ter volume de pesquisas. Então, isso vai fazer você repensar ou adicionar outras palavras ou aumentar o raio de atuação da sua campanha pra você conseguir aparecer em mais buscas e, consequentemente, aí ter resultados melhores, tá, pessoal? Então, agora, se você quer contratar, né, uma mentoria específica para o seu negócio ou você quer delegar os anúncios da sua empresa, aqui abaixo tem um link onde você pode conhecer um pouco mais sobre a minha mentoria, treinamentos ou até mesmo pra você que é empresário, que é delegar, terceirizar os anúncios aí da sua empresa, tá, pessoal? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha te dado alguma clareza em relação a como você faz pra descobrir aí qual que é o volume de pesquisas mensal que determinadas palavras-chave têm na sua região ou a nível Brasil. Beleza, pessoal? Então, é isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho